O famoso seriado Stranger Things terá sua quarta temporada lançada em maio de 2022 e para celebrar seu iminente lançamento, eles fizeram uma parceria com a Ubisoft trazendo uma missão única dentro de Far Cry 6. Essa missão temática de Stranger Things dentro de Far Cry 6 será gratuita e será lançada para todas as plataformas no dia 24 de março, estando completamente dublado em português. Curioso sobre essa parceria? Então confiram aqui o que achamos. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Coimbra para mais um vídeo do Última Ficha. A gente preza pelo tempo de vocês, então a gente vai pedir rapidinho para vocês já darem o like, se inscreverem ou virarem membros do canal se vocês gostarem do nosso conteúdo e conferirem a gente nas redes sociais. Se você estiver pensando em comprar algum jogo da Ubisoft também, use o nosso link de afiliados na descrição para dar aquela força. A missão leva entre 1 hora a 1 hora e meia e traz uma mecânica única para o primeiro jogo, assim como uma localidade em outras missões cheio de seres estranhos. Eu tentarei aqui falar brevemente das minhas impressões sem entrar no reino dos spoilers. Claro, por ser uma missão relativamente curta, será impossível não entregar um pouco da história. Na missão chamada The Vanishing, ou Desaparecimento, você receberá uma ligação de Juan dizendo que o C4 dele desapareceu e que deve investigar o que aconteceu. Após chegar em uma região levemente alagada, você será contactado por o Chast, uma agente russa com poderes psíquicos, falando de um grande mal que se alastra. Em seguida, você será enviado a um antigo bunker russo onde encontrará um portal para outra admissão e encontrará uma versão deturpada da ilha de Arya coberta em escuridão que é facilmente visualizada, pois parece que uma espécie de doença se espalhou pela Arya. A partir daí, não posso falar muito mais pois entraria no detalhe. Mas o importante é dizer que o jogo traz diversos elementos de Strange Things com diversos momentos e personagens conhecidos da série. Adicionalmente, a ambientação é bem escura e cenista dando um excelente ar de mistério e lembrando o verdadeiro jogo de terror em alguns momentos. O que posso falar é do seu gameplay e que traz elementos interessantes. De um lado, temos o gameplay já conhecido de Far Cry 6, porém começamos apenas com uma pistola. Por ser uma missão única e que se passa em outra dimensão, você começará com apenas esse recurso e pouca munição, tendo assim uma pegada mais survival horror. Posteriormente, você será agraciado com armas pesadas que traz aqueles sentimentos de tiroteio da série, incluindo o momento no estilo tower defense para conseguir escapar dessa dimensão sombria. Por fim, essa missão única conta com um momento de perseguição intenso, pois as forças ocultas são fortes demais para serem paradas. De forma resumida, é muito legal ver o suporte que a Ubisoft está dando para Far Cry 6, assim como entregar uma missão com a ambientação, até então inédita no jogo, como diversas novas cenas completamente dubladas. Além disso, as referências de Stranger Things são muito bem-vindas e aqui temos um prato cheio para os fãs da série. Adicionalmente, para os que completarem a missão, serão recompensados com as skins das armas presentes nessa missão. Por mais que não seja fã de Stranger Things, posso afirmar que vale a pena investir o seu tempo nessa missão diferenciada. E claro, quem é fã terá um prato cheio. É muito legal ver o esforço investido pela Ubisoft para trazer tantas novidades para um upgrade gratuito. Temos cenas novas completamente dubladas, um novo cenário completamente modelado incluindo novos inimigos e mecânicas diferentes para o conhecido jogo. Essa missão é um grande acerto para a desenvolvedora francesa. Bom galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, dê uma chance à última ficha e dê uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família do Última Ficha, galera? E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coimbra e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera! Pelo amorro, fãs e uma de desmão LAUGH! Pelo amorro! Isso aí! O que é isso? O que é isso?